Eu demorei quatro anos até ser aprovado no concurso que eu queria passar, que é o do SpaceX, e cometi inúmeros erros ao longo desse caminho. E eu vou falar exatamente sobre isso nesse vídeo. E pode ser que ele te ajude a já corrigir alguns erros que você pode estar cometendo e você nem sabe. Essas são as coisas que eu faria de diferente se eu soubesse o que eu sei hoje. Seja bem-vindo aqui ao Elite 1000. Se você é novo, já clica, se inscreve pra você receber conteúdos assim que semanalmente vão te ajudar a tomar melhores decisões e escolher a sua profissão, a sua carreira dentro da vida militar. Então é o seguinte, o que eu faria de diferente? Primeira coisa, primeira delas, eu iria parar de contar historinha besta. Sabe essas historinhas que a gente fica contando pra gente mesmo, do tipo, eu sou muito burro, eu não sei nada, eu não consigo aprender isso, eu não consigo fazer aquilo? Eu pararia com essa bobeira, porque na vida, preste atenção, tudo se desenvolve. Se você é ruim em matemática, se você não escreve bem em uma redação, só significa uma coisa. Significa o quê? Que você não treinou aquilo o suficiente. É a mesma coisa do tiro. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu fiz o caçador, que é um estágio dentro do exército, que é o sniper militar. Pra você entrar nesse estágio, você tem que fazer uma prova de tiro. E se você não treinar pra essa prova, adivinha só? Você não passa na prova, a prova é um pouco difícil. Então, o que a gente fazia, né? A gente, toda vez que tinha oportunidade, ia lá pra sessão de tiro treinar. E aí a gente atirava, treinava o tiro em posições diferentes, entendeu? E assim, a gente foi o quê? Ganhando habilidade. Então, você ganha habilidade com tiro, você ganha habilidade com matemática, você ganha habilidade com redação, você ganha habilidade em gravar vídeo, você ganha habilidade em absolutamente qualquer coisa, que você hoje não é muito bom. Se você não é muito bom, significa que você só não fez ainda, não treinou o suficiente até ficar bom. Então, eu ia parar em primeiro lugar, ficar contando essas historinhas bestas que a gente conta e muitas vezes a gente acaba acreditando nessa baboseira de que eu sou burro, eu sou incapaz. Para com essa palhaçada aí. Não existe nada disso, só existe o quê? Falta de prática, entendeu? Era assim que eu já ia começar essas mudanças. Segunda coisa que eu faria, eu escreveria mais redações. Eu demorei a entender que os concursos militares são concursos que cobram bem as redações e eu não escrevia muito bem. E aí, o que eu começaria a fazer? Toda semana eu faria uma redação. Inclusive, aqui no Elite 1000 tem um método de redação 10x que ajuda você a escrever rapidamente uma redação que vai ser aprovada nos concursos militares, sem dúvida alguma, porque ela segue uma metodologia, um roteiro, que é só você seguir esse roteiro. Então, eu não sabia disso. Eu achava que quando eu chegasse próximo da prova, eu ia fazer umas duas, três redações, ia me preparar, ia estar bom. E não é assim que funciona. Você precisa treinar com antecedência, escrever e escrever bastante. Então, uma vez por semana. Eu só fui começar a fazer isso mesmo, para você ter ideia, no meu terceiro ano de estudo. Quando eu já tinha sido reprovado, eu já tinha passado por aquelas frustrações. E aí que eu fui entender, pô, eu preciso escrever mais. Toda semana, uma redação. Terceira coisa que eu faria também. Eu leria livros. Então, eu ia ter essa habilidade, eu ia desenvolver essa habilidade, essa prática, esse hábito da leitura. Que é uma coisa que eu também demorei a desenvolver. E adivinha só, quando eu comecei a ler mais, escrever as redações se tornou mais simples. Pensar sobre vários outros assuntos se tornou mais simples. Eu, inclusive, lia conteúdos que me ajudavam a lidar com ansiedade, com nervosismo durante os estudos. Então, aquilo acabava que se somava em conhecimentos aplicáveis para a vida que eu estava levando, que era desafiadora. É importante que você, se não tem o hábito da leitura, leia alguns livros. E eu posso até deixar aqui algumas sugestões para você começar hoje a ler alguns livros. Vou colocar aqui na descrição. E, por último, uma coisa que eu também faria, que eu demorei a achar, né, de fato, que era importante. Que era fazer um curso específico para a prova que eu queria passar. Porra, tá mó barulheiro aqui, né, agora do lado. Brincadeira. Logo na hora de gravar. Enfim. O que eu faria? Faria um curso específico. Então, eu estudava, assim, meio sozinho. Estudava com livro, estudava com as matérias da escola. Eu não tinha um direcionamento específico. Que é uma coisa que eu só fui fazer no meu terceiro ano de estudo. Foi quando eu procurei algo que me direcionasse para o concurso que eu queria passar. E aí foram dois anos estudando com o curso. Com professores, com materiais, com aulas. Que é exatamente o que o Elite 1000 faz por você. Então, não perca tempo estudando sozinho, quebrando cabeça. Estudando, às vezes, matérias que nem vão cair no concurso. Porque você nem sabe, né. Você faz sozinho, tudo da sua cabeça. Claro que vai dar errado. Busque, né, um curso. Busque um ambiente que te direcione para aquela prova que você quer passar. E é justamente o que a plataforma do Elite 1000 oferece para você. Então, essas são as coisas que eu certamente faria de diferente. Óbvio que existem várias outras pequenas atividades ou pequenos comportamentos que eu também poderia ter tido. E que a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Mas se você se ater a essas quatro características aí. Ou quatro coisas diferentes para você fazer. Já vai ser muito bom. Porque eu tenho certeza que tem gente que está aí contando um monte de historinha para si mesmo. Que não escreve redação. Que não lê livro. E que está varado sem fazer curso. Está aí sozinho tentando estudar pelo YouTube com livro. Olha, para com isso. Se você quer passar num concurso militar. Você precisa resolver logo esses quatro aspectos aí. Ou então você vai ficar perdendo seu tempo de vida. Sendo que você poderia estar se preparando e pronto para passar num concurso militar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me deixa saber aqui nos comentários. O que você tem que vencer ainda. Que você ainda não faz. E o que você faz que está dando certo. Se você lê livro. Se você já faz as redações aí semanalmente. Comenta aqui que eu quero saber um pouco mais sobre você. Tendo entendido tudo isso. Missão cumprida. E a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.